Gente, olha que viagem linda, olha a altura que nós estamos aqui, né? Como é que chama a cidade, amor? Itaberaba. Itaberaba, olha a altura que a gente tá aqui, olha a visão que a gente tem desse lugar. Muito boa. Dá o celular pra mim? Peraí, não deixa que eu fico. Aí eu canto. Olha aí que legal, né? Muito show aqui, tem igrejinha ali em cima, né? Cara, é muito show mesmo. Olha a visão que você tem. Olha lá, o nosso carro avisando que... Você está sem cinto. 5 mil quilômetros, eu estou sem cinto e tá sem ação. Não, mas eu tô só aqui num pé do morro aqui, filmando aqui devagarinho, né? Bem assim, eu queria fazer uma filmaginha bem legal mesmo. Fala pra você ver, que show. Com seus irmãos orando lá. É muito show. Vim aqui.